Artigo 132 de Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendemos os nossos trabalhos por até, especialmente, quanto à acessibilidade nos locais de votação e outras formas de acolhimento para o exercício do voto e discutir e votar proposições da comissão. Comunicação. A nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Hoje, durante essa audiência, estaremos promovendo um teste da ferramenta Reuniões Interativas. Pela ferramenta, o usuário poderá encaminhar questionamentos aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião. Os questionamentos poderão ser lidos e respondidos em fase de debates. Aguardamos, portanto, a participação do público e contamos também com a compreensão dos espectadores, caso ocorra algum problema nesse nosso primeiro teste. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com nossos convidados. Eu queria aqui apresentar os membros da mesa. Com muita alegria, estamos recebendo o desembargador, doutor José Edgar Pena Amorim Pereira, presidente do TRE Minas Gerais, aqui à minha direita. Gisele Melo Oliveira, engenheira civil da Secretaria de Estado de Educação, representando o subsecretário de Educação, segunda à minha direita. À minha esquerda, doutor Luiz Fernando de Oliveira Benfate, juiz auxiliar da presidência do TRE Minas Gerais. Ainda conosco, terceira à minha direita, a última, Patrícia Cunha, diretora de Educação Inclusiva e Diversidade Ético-Racial, representando Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalbem, secretária municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. À minha esquerda, a terceira, Marília Jardim de Souza, assessora da Secretaria de Educação Básica. E, segundo, à minha esquerda, doutor Adriano de Nardi, junto diretor-geral do TRE Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado a vocês que estão conosco aí no nosso auditório, que, no decorrer dos trabalhos, eu espero contar com a compreensão e a participação de todos aqui presentes. Vale ressaltar que o presidente tem, agora há pouco, uma sessão do TRE. irá conosco fazer abertura, nessa tarde tão especial para todos nós, as razões dessa programação feita pela Justiça Eleitoral. E eu quero, brevemente, presidente, doutor José Edgar, fazer umas considerações para, assim, então, tenhamos a participação do senhor. Senhoras e senhores, concluindo as comemorações da Semana Estadual da Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, que teve início no último dia 2 e é realizada anualmente conforme dispõe a Lei Estadual 22.419, de dezembro de 2016, promovemos hoje este importante encontro com a presença de imidentes convidados. No contexto dos eventos programados para a semana, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência realiza esta audiência pública para debater as ações de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à acessibilidade nos locais de votação e outras formas de acolhimento para o exercício do voto. De pronto, presidente, registramos a nossa satisfação em receber os ilustres convidados que aqui comparecem, imbuídos da disposição de agregar todos os esforços possíveis para implementar as medidas necessárias à facilitação do acesso da pessoa com deficiência. Neste diapasão, a Justiça Eleitoral, aqui dignamente representada pelo presidente do TRE de Minas, o demagador Edgar Amorim, comparece a esta comissão para enfatizar a relevância da campanha amplamente difundida para estimular a transferência de eleitores com deficiência ou dificuldades de locomoção que quiserem votar em sessões de fácil acesso nas eleições de 2018. Para isso, chama-se atenção para o dia 9 de maio, data em que termina o prazo para transferências, alistamento e regularização de título eleitoral. Para que o eleitor tenha mais conforto no dia da votação, esta comissão associa-se ao esforço e determinação da Justiça Eleitoral para incentivar aquelas pessoas com deficiência a fazer a transferência para sessões de fácil acesso, que em nosso Estado somam mais de 2.700 sessões, dentre as 50.381 sessões de votações existentes no Estado de Minas Gerais. Reitero, portanto, a minha convicção de que esta audiência representará uma importante contribuição nas ações de inclusão da pessoa com deficiência no processo eleitoral e no exercício da cidadania democrática, eliminando barreiras que impedem a sua efetiva participação. Queremos, presidente e demais convidados, senhoras e senhores, agradecer a presença de todos os senhores e senhoras convidadas e saudar, mais uma vez, a Justiça Eleitoral pelo esmero em implementar medidas para a remoção de barreiras que dificultem o exercício do voto para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A todos os senhores, pela participação, o nosso muitíssimo obrigado. E eu passo a palavra, primeiramente, ao presidente do TRE, desembargador, doutor José Edgar Pena Morim Pereira, para as suas considerações a respeito da nossa audiência de hoje. Presidente, palavra com o senhor. Letícia, o senhor deputado Duarte Bechir, iluso presidente da mesa e dessa nossa reunião da comissão. Na pessoa de vossa excelência, eu cumprimento a todos os demais membros da mesa. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, presidente, o convite para que a Justiça Eleitoral de Minas viesse aqui, no âmbito da Casa Parlamentar, no âmbito da representação popular, participar de uma conversa de debates para a identificação dos meios pelos quais a Justiça Eleitoral pode cumprir um dos seus objetivos maiores, que é o de assegurar, em termos mais amplos possível, o exercício do direito de voto, o exercício da cidadania. Essas condições, muitas vezes, dependem da vontade do eleitor ou mesmo de providências burocráticas, no âmbito da realização do cadastramento e agora do cadastramento biométrico, com essa nova tecnologia. tecnologia. Nisto, estamos todos empenhados em condições plenamente de receber, observada a legislação e os prazos. Entretanto, há certas condições que não dependem da vontade do eleitor, se não de sua condição restritiva ou alguma restrição de ordem física para que esse direito do voto seja exercido de forma inconteste e a mais cômoda possível. É por isso mesmo que, neste momento em que essa Casa Legislativa, por iniciativa da Comissão Presidida por Vossa Excelência, convida a Justiça Eleitoral para participar desse debate, nós, na verdade, constatamos que esta preocupação, ela não é apenas da Justiça Eleitoral, mas, antes de tudo, é de todos os interessados e da legítima representação política desses interessados. E, neste sentido, é importante frisar que é neste aspecto, mas não apenas neste, que a Justiça Eleitoral depende da participação de toda a sociedade. Porque, embora seja um órgão do Poder Judiciário Federal, com orçamento da União, a Justiça Eleitoral, historicamente, mostra que não tem, ou ainda não tem, condições de sozinha prestar todos os serviços que lhes são atribuídos com a qualidade desejada. É exatamente por isso que contamos com a participação da sociedade civil na atuação como mesários, voluntários da justiça eleitoral, não apenas durante o dia das eleições, mas, às vezes, ao longo de todos os anos preparatórios das eleições. Os municípios mineiros ainda são uma fonte de recursos humanos importantíssima para o funcionamento dos cartórios eleitorais no interior. E, assim, também, nas grandes cidades, contamos com a estrutura ou a infraestrutura de órgãos também do Estado de Minas Gerais. Uma vez que os locais de votação, por razões até mesmo óbvias, eles são alocados em escolas públicas, municipais ou estaduais, e também em escolas privadas, da rede privada de educação. E, por isto mesmo, a participação dos municípios e do Estado, sobretudo das respectivas áreas de educação, é fundamental na busca de concretização desse objetivo. Porque, do ponto de vista ideal, todos os prédios que servem de locais de votação, por se tratar de prédios que são para o uso do dia a dia, sobretudo para escolas, deveriam atender plenamente as condições de acessibilidade daquele usuário cotidiano, do aluno, do professor, do servidor municipal ou estadual de ensino. Lamentavelmente, essa não é ainda uma realidade. Quando esses locais se transformam em espaços privilegiados para a instalação dos postos de votação, das chamadas sessões eleitorais, então, nós nos deparamos com a dificuldade naqueles lugares em que, naturalmente, já não existam naquele prédio as condições de acessibilidade. Como o atingimento desta plenitude, digamos assim, de comodidade para o usuário cotidiano e, em consequência, o eleitor, não se faz possível a curto prazo, a opção que se colocou para a justiça eleitoral foi criar sessões especiais em locais estes, sim, absolutamente adaptados a esta acessibilidade e franquear aos eleitores que tenham a sua inscrição eleitoral transferida para essas sessões especiais. Com isso, então, se não fazendo o atendimento universal como desejado, pelo menos assegurando que, por opção, e aí é um movimento espontâneo do eleitor, convidado por nós, como temos feito ao longo do tempo, por nossos meios de comunicação social, que o eleitor, então, faça essa opção, se cadastre, então, em sessões eleitorais, naquele seu domicílio, em que as condições de acessibilidade estejam absolutamente garantidas. E, portanto, presidente, na busca de diagnosticar a suficiência desse atendimento por nós já implantado e identificar outras maneiras de aperfeiçoar, de aumentar esse atendimento, é que nós recebemos o convite para aqui estar, com muita alegria, porque a justiça eleitoral, ela pertence a todos. Na verdade, ela é um dos serviços eleitorais, um dos serviços públicos mais democráticos, porque não só ela conta com a participação da população na própria realização de parte desse serviço, como ela se volta, ao fim e ao cabo, sobretudo, para a garantia do exercício pleno da cidadania. Eu agradeço, então, em nome do TRE, o convite e apresento, se V. Exª me permitir, os dois representantes do TRE que aqui estão e que poderão, em nosso nome, apresentar e debater com vocês este assunto. Eu, como presidente já anunciou, terei que me ausentar por força de sessão de julgamento marcada para o TRE, agora à tarde, e, portanto, pedir ao doutor Luiz Fernando de Oliveira Benfati, que é o juiz auxiliar da presidência do TRE, e é o presidente da Comissão de Acessibilidade Interna do TRE Mineiro, que, junto com o doutor Adriano Denardi Jr., que é o diretor-geral da Casa, vão, com o apoio também de vários outros servidores da Justiça Eleitoral que se encontram aqui presentes, participar desse momento que, repito, reputo importantíssimo, não apenas para a difusão desse serviço que estamos implementando, como também para a busca de soluções que visem a aperfeiçoar esse seu objetivo de facilitar, de dar comodidade e, sobretudo, de viabilizar o pleno exercício da cidadania por todos, especialmente pelas pessoas com deficiência. Muito obrigado, presidente. Antes do senhor, então, se ausentar, eu queria deixar registrado os nossos agradecimentos. Em nome do presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes, agradecer a V. Exª por ter vindo aqui hoje, na certeza de que esse apoio conjunto, eu tenho certeza que os objetivos serão alcançados com maior e mais facilidade. Agradeço a V. Exª e tenha toda para se retirar para o compromisso. E nós vamos convidar para aqui, recompor a mesa, Jarbas Felder de Barros, que é presidente da Federação das APAES de Minas Gerais e que está conosco aqui, das Casas de Pessoas com Deficiência e das mais importantes, as APAES, situadas em quase 500 municípios no nosso estado. Agradeço ao senhor. Presidente, muito obrigado pela presença. Obrigado. Você vem, Jarbas, recompor? Eu passo a palavra, portanto, a quem dos dois auxiliares estiver. Doutor Luiz Fernando, primeiro. Pode usar esse aqui, doutor. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor, deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cumprimento o senhor. É uma excelente oportunidade de estarmos aqui reunidos. É uma oportunidade em que cumprimento os demais integrantes da mesa em nome de sua pessoa. E, ressaltando de início, essa oportunidade, essa excelente oportunidade para o TRE demonstrar o trabalho que já vem realizando há certo tempo. É interessante notar a presença de todos os integrantes da Comissão de Acessibilidade do TRE, que todas as componentes, aliás, presidente, nós temos aqui a composição feminina. O senhor podia até nominá-las e eu pedi que a TV Assembleia pudesse levantar o nome de cada uma e elas se manifestarem para saber quem são cada uma delas. Por favor, podem começar, então, a se manifestar dizendo o nome de cada uma, por favor. Vai pegar o microfone sem fio, passa de uma para outra, porque é importante demonstrar o compromisso do TRE e a presença estimuladora de toda a comissão. Eu ia passar para vocês. Ok. Estão se preparando. Tiram duas integrantes aqui em cima, mas aí elas já estão descendo também. Senta aqui à frente. Aí, duas. Fiquem à vontade. Mas, enquanto se organiza, o senhor pode seguir com a... Tá, Jorge. Então, recentemente fui nomeado presidente dessa importantíssima comissão do TRE, um assunto realmente que merece toda a atenção, nossa justiça eleitoral, mas não senti tanta dificuldade, presidente. Confesso. Por quê? Porque o trabalho realizado já era muito bom e os integrantes já eram muito efetivos. Por favor, então, Águida, comece por você. A TV está pronta aqui. Pois não. Levantem o nome, por favor, para cada uma poder se apresentar. Então, eu sou Águida Nery, trabalho no setor de projetos do tribunal. Meu nome é Ana Costa, sou da Coordenadoria de Comunicação Social. Eu sou Silvana Garcia, trabalho na Secretaria de Gestão de Pessoas. Eu sou Cíntia Baião Gomes e trabalho na Secretaria Judiciária do Tribunal. Muito bem. Sou Magda Macedo e trabalho na Sessão de Gestão Sustentável. Eu sou Laura... Pode falar. Laura Madaloso, trabalho na Coordenadoria de Gestão Estratégica. Boa tarde, eu sou Cláudia Lopes, trabalho em cartório eleitoral, sou chefe do cartório. Boa tarde, eu sou Morgana Oliveira, sou representante da Secretaria de Gestão Administrativa. Nilma Alves, da Sessão de Desenvolvimento de Sistemas, Secretaria de Tecnologia da Informação. Eu sou Rosineia Moraes, eu sou da Corregedoria do TRE. Boa tarde, Luciana Rocha, eu sou da Secretaria Judiciária. Tudo bem. Está ótimo. Doutora, muito obrigado pela participação. Vejo todas bem-vindas. Obrigado pela presença, viu, pessoal? É ótimo contar com a ajuda de todas. Muito obrigado. E o senhor pode constatar, os senhores puderam constatar, pela apresentação das integrantes da comissão, que é uma comissão multidisciplinar. É uma comissão que abrange vários setores do TRE. Por quê? Porque realmente o assunto envolve várias competências, diferentes competências. Então, é necessário que os diversos setores da casa, inclusive os nossos cartórios eleitorais, que são de suma importância para as eleições, também façam parte dessa comissão. E é por isso que o TRE se preocupou com essa composição bem heterogênea, diversificada. E isso facilita demais o trabalho, porque, assim, nós temos uma visão ampla de todos os setores. E isso facilita o trabalho e conto com uma ajuda muito importante, porque são os diversos as ações do TRE, no sentido de ambientar todos os locais de votação e também os cartórios eleitorais para facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência e que precisam realmente desse apoio de uma comissão multidisciplinar. E gostaria de destacar também que foi muito importante, presidente, a presença de setores da Secretaria de Educação Estadual e Municipal aqui presentes. Isso é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho dessa comissão. Como o nosso presidente Edgar já havia adiantado, realmente o TRE, a Justiça Eleitoral como um todo, ela precisa, ela necessita desse apoio dos demais órgãos públicos para desenvolver bem o trabalho. E a presença desses atores aqui nessa reunião é de suma importância. E, aproveitar a oportunidade, então, gostaria de passar a enumerar o trabalho feito pela Comissão de Acessibilidade, ressaltando alguns pontos aí, através do Datashow. O senhor me permite? Vamos passar um slide, eu vou conversando, a gente vai falando, vai ressaltando os pontos principais. Só queria registrar a presença do vereador do município de Olaria, Dudu, da entre nós. Muito obrigado pela presença também. Seja bem-vindo. Bom, esse é o painel, a apresentação do nosso programa. Vamos passando aqui adiante. Estou me adaptando aqui ao sistema eletrônico da casa. Bom, para começar, então, o programa de acessibilidade do TRE foi instituído oficialmente pela Resolução 23.381.2012. Desde então, é acompanhado por uma comissão multidisciplinar, como eu já disse. Recentemente, a comissão passou a ser presidida pela minha pessoa, o juiz auxiliar da presidência e presidente da comissão permanente de acessibilidade. Quero ressaltar, é importante, desde já, que mesmo antes da resolução do TSE, essa 2012, e que resultou na nossa normatização aqui mineira, que criou a comissão permanente de acessibilidade, o assunto não passava ao largo do TRE. Isso é muito importante ressaltar. Eu já fui juiz eleitoral por muito tempo no interior do Estado. E, pelas diversas zonas eleitorais que passei, sempre havia preocupação do chefe de cartório e dos demais servidores nesse processo da acessibilidade de todos os eleitores. E isso, toda eleição, vinha essa notícia, vamos tentar facilitar, vamos fazer um plano de ação, vamos conversar com as prefeituras, vamos tentar facilitar, ambientar as sessões eleitorais para facilitar o direito ao voto. E isso foi, na verdade, fortalecido pela criação dessa comissão aqui presente. Isso facilitou demais esse trabalho que era de formiguinha nas zonas eleitorais e passou a ser uma ação institucional do TRE e do próprio TSE. Isso facilita muito a vida do juiz, porque confere um apoio necessário nessa ação e facilita o desenvolvimento de várias ações paralelas a esse trabalho realizado nas zonas eleitorais. Mas, continuando, então, os objetivos da Comissão Permanente de Acessibilidade é possibilitar às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, participação ampla e restrita no processo eleitoral brasileiro, removendo gradativamente barreiras físicas, arquitetônicas de comunicação e de atitudes que possam impedi-las de transitar livremente, tanto nas dependências do tribunal, nos cartórios eleitorais e nos locais de votação e sessões eleitorais. Então, não só realmente a comissão se preocupa nesse trabalho de remoção de barreiras físicas, é o trabalho que, aparentemente, mais se destaca, mas também se preocupa na conscientização dos servidores, nesse trabalho dos próprios juízes eleitorais e também nessa conscientização permanente da comunidade para os demais, pelas próprias pessoas, esse público-alvo, que são as pessoas com deficiência, se cadastrem como nessa condição especial para que o TRE possa tomar uma atitude específica em relação a essas pessoas. É importante destacar que as estatísticas do TRE, elas têm que ser priorizadas pelas portadoras de deficiência, porque elas facilitam e orientam as ações institucionais do TRE. Então, nós pedimos para que as pessoas se manifestem nesse sentido. Eu conclamo, digam quais são as suas necessidades para que o TRE possa se programar, fazer as ações voltadas àquela necessidade específica. Isso é muito importante, essa conscientização. Bom, vamos lá. Então, quais são os direitos do eleitor com deficiência e mobilidade reduzida? Prioridade no atendimento, votar em uma sessão de fácil acesso, certidão de quitação eleitoral com brazo de validade indeterminado e voto assistido. A prioridade no atendimento, todos já sabem, como que é, acho que não preciso de maiores delongas nesse sentido, votar em uma sessão de fácil acesso. O que é uma sessão de fácil acesso? Realmente é uma sessão voltada para o atendimento daquelas necessidades específicas das pessoas portadoras com deficiência. Normalmente, procuramos atender as determinações da BNT, nesse caso, fazendo com que as salas dos colégios onde permanecem as sessões eleitorais tenham as medidas necessárias para que não haja problema no momento da votação e também para que as sessões atendam o layout necessário dos móveis para que não haja problema de deambulação pela sessão eleitoral. Isso envolve um trabalho muito grande, mas temos conseguido muito sucesso nesse sentido. É interessante também dizer a respeito da certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. O que significa isso? Quando as pessoas com deficiência possuem muita dificuldade em votar, a justiça eleitoral atenta a esse problema faculta essa pessoa a tirar essa certidão de quitação permanente. Então, ela não precisa, no dia da eleição, comparecer à votação. Apesar da votação ser obrigatória, então, como regra, todos devemos comparecer, nesse caso específico, a lei faculta a pessoa portadora de deficiência que não compareça e obtenha essa certidão de quitação eleitoral permanentemente. Isso, isso é obtido junto ao cartório eleitoral, aonde a pessoa vota, da localidade onde a pessoa vota. É uma excelente medida e fica a critério de cada um obter ou não essa certidão. E o voto assistido também é muito interessante isso daí. Todas essas ações aqui são reguladas pelo TSE. E o voto assistido, ele significa que a pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela pode contar com uma outra pessoa para auxiliá-lo no momento do voto. Isso é muito importante, porque sabemos das dificuldades, até às vezes, de digitação, que essas pessoas encontram. E, nesse caso, o presidente da sessão, o chefe da mesa, no momento lá da votação, ele tem a capacidade de identificar essa situação e viabilizar que uma pessoa acompanhe a pessoa portadora de deficiência até o local de votação e lá realize, inclusive, a digitação, se for o caso. Nesse caso, nesse ano, os mesários estão tendo, recebendo essa confirmação para que haja dessa forma, de forma mais precisa. esse ano está acontecendo em decorrência desta campanha? Sim, sim, sem dúvida. O voto assistido, na verdade, não é uma novidade. Ele já é consagrado há muito tempo na justiça eleitoral e essa ação, ela já é uma ação já prevista na ação de capacitação dos nossos chefes de cartórios, juízes eleitorais e também dos nossos mesários, para que eles tenham ciência dessa possibilidade e que viabilizem esse exercício de direito de voto. Então, quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Aliás, eu sou diretor da Escola Judiciária do TRE de Minas e, como diretor da escola, posso segurar para o senhor que as ações de capacitação de chefes de cartório e de mesários vão destacar enormemente essa possibilidade de voto assistido. Muito bem. O senhor pode ficar tranquilo que isso aí vai ser bem destacado nesse programa de capacitação nosso. Bom, então, desde 2013, o programa vem propondo o desenvolvimento de ações para atender a demanda de acessibilidade e inclusão da justiça eleitoral e, dentre elas, podemos destacar as seguintes. Participação em reuniões, eventos das entidades e conselhos ligados às pessoas com deficiência para apresentar o serviço da justiça eleitoral e ouvir suas demandas. Isso é interessante. Essa comissão, aqui formada, aqui apresentada, ela tem essa função também de fazer essa aproximação entre o TRE e as sociedades, as associações envolvidas nessas ações junto às pessoas com portadoras de deficiência. É um trabalho de conscientização e é um trabalho de aproximação. E isso é feito constantemente no TRE. Além disso, fazemos também a divulgação interna e externa de campanhas voltadas às pessoas com deficiência. Quero destacar que, no ano de 2017, fizemos a Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Física aqui em Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e, se não me engano, em mais uma cidade aqui do Estado. E foi uma atitude positiva, viabilizou esse fomento das pessoas portadoras de deficiência a comparecerem ao cartório eleitoral, regularizarem a situação, tirarem título. Foi uma ação de muito sucesso que nós tivemos. E, esse ano, através, inclusive, dessa audiência pública aqui, a comissão já está se preocupando com essa divulgação também, para que todos regularizem essa situação, para que viabilizar o voto no dia da eleição. friso que essa regularização, ou mesmo nova inscrição eleitoral, ela terá que ser feita até o dia 9 de maio, data do fechamento do cadastro. Então, é bom que as pessoas se programem e não deixem para a última hora para comparecer ao cartório eleitoral. Temos mais incentivo à criação de sessões de fácil acesso para que os eleitores com deficiência e mobilidade reduzida possam votar com mais comodidade e segurança de todo o Estado. E é aqui que eu destaco que essa percepção, o TRE já tinha muito antes de formar da comissão ou mesmo da regulação junto ao TSE, que, desde a minha primeira zona eleitoral, quando assumi, já havia essa preocupação de todos os envolvidos nos cartórios eleitorais e isso tem sido agora fortalecido, mais envolvido com o apoio dessa comissão. Sensibilização do público-alvo e de suas entidades representativas para o exercício de direito ao voto. É isso. Então, é a sensibilização do público que a gente faz com o apoio das associações envolvidas nesses projetos. Bom, temos mais. Capacitação de servidores, integrantes da comissão de acessibilidade para maior chance de efetivação de seus objetivos. Esse ano, provavelmente, teremos um processo de capacitação através da escola judiciária do TRE para capacitar os servidores que compõem a comissão para que possam desempenhar melhor essa atividade tão importante. Atenção e cuidado ao servidor com foco no servidor deficiente, o que tem impacto positivo direto na qualidade do atendimento prestado ao eleitor, em especial ao eleitor deficiente. Isso é realmente relevante. Nós, no nosso quadro, nós temos pessoas portadoras de deficiência e que nos ajudam a entender melhor a situação de cada um e as necessidades. Fizemos, agora, no ano de 2017, um curso de Libras. É importante destacar, junto a alguns servidores dos cartórios. Foi um curso até interessante, porque existia uma receptividade muito grande dos servidores. Eles adoraram fazer isso e já pediram reforço para esse ano. Vamos tentar atender essa demanda, embora o orçamento esteja um pouco limitado, voltado às eleições desse ano, mas vamos procurar atender o máximo possível. Mas foi bem interessante, tivemos essa aprovação maciça dos servidores. Acho que esse trabalho da comissão tem sido reconhecido através dessas ações, desse feedback, desse pessoal dos nossos servidores junto aos cartórios. Eu queria aproveitar um momento e apresentar aqui os intérpretes de Libras. Está conosco agora o Ednilson de Freitas e ele faz uma permuta, os dois trabalhando juntos, a Esterte e o Búcio Rosa da Cruz. A Esterte está aqui e o Ednilson está ali. Ao tempo em que ambos fazem esse trabalho de intérpretes de Libras e o senhor fala justamente nesse momento, nós recebemos algumas perguntas por aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pelo portal da Assembleia. A Fabíola de Belo Horizonte pergunta quais são as medidas de acessibilidade previstas para deficientes visuais? Visuais, sim. Temos também ações voltadas nesse sentido. As zonas eleitorais, as sessões eleitorais, elas são providas de fones de ouvido para que, no momento da votação, a pessoa portadora de deficiência visual possa se utilizar desse equipamento e também as urnas eletrônicas são dotadas de teclas em braile. Então, nessa medida, eu acredito que as pessoas portadoras de deficiência podem ficar tranquilas porque elas vão conseguir votar com tranquilidade dentro da possibilidade possível ali no momento. Nós agradecemos a Fabiola aqui de Belo Horizonte pela sua participação aqui na nossa reunião. Tem outras, mas vamos deixar o assunto chegar pertinente. Vamos continuar. Não é tão longo, presidente. O senhor pode ficar tranquilo. Aqui nós demos até uma economizada. Se eu deixasse pela turma, elas queriam falar, falar. Eu dei uma seguradinha aqui, mas está ótimo. Vamos lá. adequação gradual dos imóveis dos caritórios eleitorais em entendimento às normas da BNT de acessibilidade. Como eu disse, a comissão toda, o TRE como um todo, tenta promover essa adaptação do ambiente da sessão eleitoral às normas da BNT. Nós entendemos que isso é muito importante porque essas normas elas vêm de certa experiência, de um estudo a respeito dessas condições e que acho que melhor atendem aos interesses das pessoas portadoras com deficiência. Então, procuramos atender sempre a BNT. Quando o senhor fala que adequação dos imóveis, o Márcio Júnior Oliveira Rezende da Silva aqui de Belo Horizonte pergunta. Boa tarde. Todas as sessões eleitorais deste ano terão acessibilidade? Não, nem todas. infelizmente, nós não conseguimos atender a todas. Na verdade, isso se reveste, se revela nas sessões de fácil acesso. Essas sessões de fácil acesso, aí sim, procuramos atender as normas do BNT e elas são voltadas ao atendimento desse público. Hoje, no Estado, nós temos em torno de 2.700 sessões de fácil acesso. Preparadas. Preparadas para recebê-los. Contra 50 mil e 300 parece que no total. No total. Me parece que o número é esse mesmo e, realmente, pode até parecer que há uma diferença muito grande entre elas, mas, na verdade, como eu disse no começo, como nós temos algumas estatísticas e elas, às vezes, não batem com as estatísticas do IBGE, o que se revela? Então, que o nosso público, o nosso eleitor, ele é menor do que aquele que se revela no IBGE. Então, por isso, também, que nossas sessões, elas atendem às nossas estatísticas. E é por isso que, às vezes, há essa diferença no total de... Da necessidade para o ofertado. Exato. Mais uma pergunta de Belo Horizonte. Quais ações existem, atualmente, então, para melhorar a acessibilidade e o acolhimento nos locais de votação? Além dessa ação, já voltada a atendimento das normas da BNT e essas 2.700, mais de 2.700 sessões, recentemente, fizemos termos de cooperação com os municípios. Foram mais de 190 municípios firmaram termos de cooperação voltados ao atendimento dessa demanda para atender as normas do BNT. Os resultados vão ser colhidos ainda. Agora, recentemente, vamos fazer pesquisas junto aos cartórios eleitorais, às zonas eleitorais que se envolveram nesse projeto e tentar angariar informações para ver como está a continuidade desse processo. Mas, pelo visto, pelas primeiras impressões que tivemos, parece que o trabalho foi profícuo. Foi de bastante resultado. Bom, voltando, então, mais ações do TRE, inclusive com a inclusão do tema acessibilidade nos cursos preparatórios para servidores e juízes da casa. Como eu já destaquei, isso é uma preocupação constante, inclusive da escola judicial, que é a responsável por capacitar juízes e servidores do TRE. Isso vai ser um tema bem destacado. Bom, agora, acessibilidade nos locais de votação. Como essa pergunta já dizia, estava preocupada com isso daí, e eu vou reiterar, então, como fazemos isso daí? Além desse termo de convênio, de cooperação que fizemos junto a algumas prefeituras do Estado, o TRE, junto com o apoio do chefe de cartório e demais servidores dos cartórios eleitorais, procuram fazer visitoria nos locais, nas sessões de fácil acesso, para verificar se realmente elas atendem aquelas nossas exigências. normalmente as sessões se localizam no piso térreo, tem a porta um pouco mais larga, pisos mais adequados, inclusive o mobiliário também é disposto de uma forma a atender essa demobulação da pessoa ali no local, então, há uma preocupação constante, e isso representa esse projeto aí. Então, é a realização de vistoria, com foco nas condições de acessibilidade, diagnóstico feito a partir de dados coletados, apresentação dos diagnósticos das prefeituras municipais ao governo do Estado na tentativa de firmar termos de cooperação. Isso é interessante, porque nós conseguimos esse apoio dos mais de 190 municípios do Estado, e, aproveitando a oportunidade, gostaria de pleitear um apoio também da Secretaria de Estado de Educação, nesse sentido. Eu sei que há componentes aqui da Secretaria de Educação, e gostaria de aproveitar a oportunidade. A senhora Gisele, oportunamente, vai se manifestar, também está aqui a segunda à nossa direita, representando aqui o subsecretário, o Vila. Está ótimo, ótimo, muito importante a presença da senhora aqui, viu? É como o presidente já destacou, nós contamos com a colaboração de outros entes públicos, e essa colaboração do Estado vai ser de suma importância. O TRE utiliza não só escolas municipais no processo de votação, como também estaduais. Então, contamos com o apoio do Estado e também dos municípios nesse projeto. Foram 197, 197 prefeituras. eu dizia mais de 190, mas foram 197 prefeituras. E aí está, a capacitação em libras, que eu já disse anteriormente, que foi um sucesso entre os servidores, estão pedindo a reiteração desse curso e vamos fazê-lo. Semana da Inclusão, aquela que foi realizada em 2017, em Betim Contagem, eu tinha me esquecido Betim, Betim Contagem, Uberaba e Belo Horizonte. e já foi de muito sucesso também essa ação, no ano passado. Acessibilidade nas eleições, então, treinamentos mesários. Isso faz parte, na verdade, da formação dada ao chefe de cartório. O chefe de cartório, quando dá capacitação, vão ter um módulo voltado ao atendimento da acessibilidade e o chefe de cartório, responsável pelo treinamento dos mesários, serão os responsáveis por fazer a multiplicação dessa informação. Isso é um assunto de extrema relevância e está sendo muito abordado reiteradamente na Escola Judiciária para não passar ao largo. E aí temos, então, as sessões de fácil acesso, que são 2.745 sessões de fácil acesso. Posso dizer que esse número, ele está até um pouquinho equivocado, já defasado. Por quê? Porque, recentemente, pude entrar em contato com alguns juízes eleitorais para verificar algumas situações de algumas zonas eleitorais pelo Estado e esse número já aumentou um pouco. Era realmente, era só um problema de sistema que não destacava a existência desse tipo de sessão na localidade. Mas, agora, isso já foi resolvido e esse número aumentou um pouquinho, mas eu não posso dizer qual seria exatamente, mas já aumentou. Então, a tendência é essa. Vamos ter que sempre tentar aumentar o número de sessões. Vamos lá. Eu trouxe esse slide aqui que eu acho interessante. eu acho interessante para destacar um movimento que a coordenação de comunicação social faz para salientar, destacar que existe a sessão de fácil acesso a esse público. São folders, são cartazes que são distribuídos e que salientam a necessidade, se for o caso, se a pessoa quiser, de se inscrever em uma sessão de fácil acesso. Digo isso porque, se quiser, porque não é obrigatório a pessoa portadora de deficiência se cadastrar em uma sessão de fácil acesso. Mas, seria recomendável, porque lá ela vai encontrar as condições mais voltadas ao atendimento das suas necessidades. necessidades. Então, por isso, é um meio, esse cartaz aqui é um meio de divulgação e que destaca, inclusive, a data de 9 de maio, a data do fechamento do cadastro eleitoral. Por isso, reitero que seria interessante as pessoas interessadas se dirigirem ao cartório eleitoral e buscarem essa regularização até o dia 9 de maio. No dia da votação, as sessões de fácil acesso também são identificadas e elas serão identificadas por esse cartaz. Esse cartaz, ele identifica a sessão de fácil acesso. Então, aquele eleitor interessado, no momento que ele aporta na escola onde existe a sessão eleitoral por ele lá escolhida, ele poderá identificá-la através desse cartaz que será fixado nas sessões de fácil acesso. Já agora estamos falando do formulário de identificação ao mesário. O que é isso? Isso é uma ação do TSE voltada aos TRS para que os TRS identifiquem aqueles eleitores portadores de necessidades especiais com deficiência. esse formulário ele entregue no momento da votação. No dia da eleição os mesários são orientados a entregar esse formulário àquelas pessoas que se identificaram com essas necessidades. Isso é interessante para que a justiça eleitoral identifique a pessoa que tem aquela deficiência. E é por isso que eu disse no começo dessa exposição que é necessário que as pessoas se identifiquem como portadoras de necessidades especiais, como deficiência. Por que é necessário? Para que isso gere estatísticas à justiça eleitoral. As estatísticas, os números são interessantes para as ações da justiça eleitoral. Sem os números podemos fazer menos nesse processo de acessibilidade. então, eu conclamo que as pessoas que até 9 de maio não se identifiquem como portadoras de deficiência, que o façam pelo menos no dia da eleição, se identifiquem através desse formulário. Esse formulário não quer dizer, isso é o friso, não quer dizer que haverá mudança da sessão eleitoral. As pessoas parecem que têm um certo receio de preencher esse formulário porque elas acham que imediatamente, uma vez identificadas como deficientes, elas terão imediatamente a mudança da sessão eleitoral. Isso não quer dizer, não vai ocorrer esse efeito. Isso é meramente para identificá-lo. Vai ser ali um dado importantíssimo para a justiça eleitoral identificar essa pessoa. O Luiz, aqui de Belo Horizonte, pergunta, posso alterar o meu local de votação caso minha sessão não tenha acessibilidade? Sim, é possível, desde que presente a condição, o portador de deficiência, ele pode buscar junto ao cartório eleitoral essa mudança de sessão. Até o dia 9. Sim, até o dia 9. É interessante que ele busque a sessão onde faça o acesso. Isso é importante. E também a Luísa, Luísa de Belo Horizonte, ela pergunta, deficientes também podem ser mesários? Podem, não há problema nenhum, não. E, inclusive, nós temos mesários com algumas deficiências. É claro que será verificado ali a capacidade para o serviço, adaptabilidade, mas é possível, sim, dentro de uma ou outra condição. Inclusive, nós temos servidores da própria justiça que tem, são portadores de deficiência e que prestam excelente serviço. Não seria viável, então, proibir pessoas com deficiência ser mesários plenamente possível. Eu quero agradecer à Luísa de Belo Horizonte e também ao Luís pelas duas perguntas e dizer aos nossos internautas que podem participar fazendo login no portal da Assembleia e pode ser feito também pelas contas do Facebook ou do Google e mandar as perguntas diretamente que nós estaremos aqui respondendo e esclarecendo as dúvidas. O Jarbas da APAI queria também fazer um questionamento da APAI. Voltando ali ao cadastramento, quando é feito a pessoa com deficiência faz o seu cadastro como eleitor, já são preenchidos, já é a identificação que ele, já vai uma identificação que ele é pessoa com deficiência. Sim. Agora, aqueles que já estão cadastrados, já têm tido eleitores há mais tempo, eles deverão preencher também no dia esse instrumento aí? Obrigado pela pergunta, doutor Jarbas. dizer assim, é importante destacar o seguinte, esse formulário ele é entregue e fica a critério da pessoa de preenchê-lo e retornar isso para a justiça eleitoral, é uma faculdade isso daí, isso não há obrigatoriedade no preenchimento e entrega desse formulário, então fica a critério da pessoa. E isso, volto a dizer, é só para identificá-lo mesmo, para que nós possamos fazer uma ação institucional mais firme e voltada para atender aos interesses dos portadores. Agora, mais uma ação da divulgação em relação à acessibilidade, é o folder criado para isso aí, esse foi o modelinho das eleições de 2016, é interessantíssimo, é todo cheio de figurinhas e chama atenção e acho que facilitam a vida do leitor nesse sentido. Acho que tinha mais coisa, viu? Ah, tá. Bom, fica encerrando agora o último slide, agora, a luta pela construção da acessibilidade não deve ser a pena das pessoas com deficiência, ela deve estar na pauta social como a responsabilidade da socialidade que é construída por todos nós. e é possível participar do programa de acessibilidade do TRE enviando sugestões e dicas para o acessibilidade arroba tre traço mg ponto jus ponto br. Então, aqui eu encerro a apresentação dos slides, do nosso data show, foi excelente, obrigado pelo material, viu? Comissão, acessibilidade foi muito bom mesmo, e agora gostaria realmente de ressaltar que esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito com afinco o TRE, o próprio TSE como um todo, a justiça eleitoral como um todo tem essa preocupação mesmo, e essa interlocução aqui com os meios sociais, presidente, é muito importante, muito importante mesmo, o senhor está de parabéns com essa iniciativa aqui, todos os membros da comissão agradecem, o senhor, está ótimo, muito obrigado. A gente que agradece, mas eu pergunto ao doutor Adriano, segundo a nossa esquerda, Adriano Genardi Jr., diretor-geral do TRE, se deseja também acrescentar algo à fala anterior. Tenha vontade. Muito obrigado, presidente. A fala do doutor Luiz Fernando resume com muita fidelidade as ações e os projetos que estão sendo desenvolvidos no tribunal. Essa oportunidade é uma novidade importante no calendário dos esforços voltados para o atendimento a esse público que carece de uma atenção especial. Como foi dito, a Justiça Eleitoral já tem a sensibilidade de, há muito, voltada para os eleitores que precisam de uma atenção especial e ações como essa de hoje, esse programa aumenta a sensibilidade e nos torna ainda mais atentos às necessidades. todas as ações que vêm sendo desenvolvidas elas têm esse foco e esse objetivo. A sociedade em geral clama por mais atenção aos deficientes. É incrível que há 30, 40, 50 anos nem se cogitava. Nós hoje enfrentamos situações que são problemáticas, como, por exemplo, o uso de prédios históricos que têm acessibilidade zero e são locais de votação. Eu votei por muito tempo no Instituto de Educação e a entrada por trás, tanto na frente quanto por trás, é inacessível. E alterar a fachada dos prédios é um outro problema, porque há uma proteção ao patrimônio e nós teríamos que buscar novos locais. Naquela escola é provável que haja ali umas 20 sessões funcionando ao mesmo tempo num local. Não é fácil alterar os locais de votação da noite para o dia. Mas uma ação conjunta com os poderes públicos municipais e com toda a sociedade envolvida e, mais uma vez, essa ação da Assembleia que o senhor promove aumenta a sensibilidade social para o problema, que é de grande importância e a justiça eleitoral que usa num dia de grande atenção a todos os segmentos sociais à eleição, a justiça eleitoral usa esses espaços e evidencia os problemas enfrentados por toda a sociedade e, naquele dia, pelo eleitor. Portanto, a união de esforço de todos os segmentos do poder público e também do particular, porque há prédios de particulares também que são utilizados, é uma ação de grande importância para que haja melhor e, a cada dia, mais atenção ao necessitado de cuidados e, maiormente, da dificuldade de locomoção. As outras deficiências também são objeto das atenções, mas o que sempre nos chama maior, mais atenção, é o que tem dificuldade de locomoção. Portanto, eu quero frisar tudo isso que já foi dito como sendo uma união de esforço importante. Este ano, o TSE oferece uma oportunidade a mais ao eleitor com deficiência. O prazo para inscrição e transferência é dia 9 de maio, mas, este ano, numa ação inovadora, o TSE abrirá uma janela de transferência provisória. Então, o eleitor que tem deficiência, que ainda não fez até o dia 9, aliás, que fez até o dia 9 através da sua inscrição, mas que não aproveitou até a sua ocasião a oportunidade para fazer a sua transferência, ele terá uma nova oportunidade, que coincide com o prazo também para o voto em trânsito, que este ano tem mais, uma oferta ainda maior aos militares e segmentos específicos, e o TSE oferece novamente ao detentor de necessidades especiais que faça, nessa nova janela, a sua transferência. Então, mesmo após o dia 9, o essencial, e é importante frisar, o eleitor tem que estar inscrito, ele não terá nova oportunidade de inscrição após o dia 9, ele terá uma oportunidade de transferência provisória, inclusive, para que ele tenha um local de votação mais adequado. Eventualmente, o eleitor pode até ter adquirido uma condição que o limita, a partir da data final. Quando o senhor fala deverá estar inscrito já, o senhor quer dizer inscrito no programa ou inscrito como eleitor? Como eleitor. Como eleitor. O prazo fatal é dia 9 de maio, quarta-feira, dia 9 de maio. Isso não muda. Não muda. Isso é prazo legal, 150 dias antes da eleição. Todo ano eleitoral é assim, 150 dias antes da eleição, o cadastro se fecha. E essa é a última oportunidade. Os atos seguintes, como esse, é de ajuste, como, por exemplo, essa oportunidade que o detentor de necessidade especial terá. É uma novidade para a eleição desse ano de 2018. Aqui de Belo Horizonte, Dardanhã participa conosco, agradeço ao Dardanhã, e ele diz, o que a pessoa com deficiência deve fazer para transferir sua sessão para uma de fácil acesso? Deve procurar o cartório eleitoral onde ela, a pessoa está inscrita, ela não vai mudar a zona eleitoral, ela vai procurar nessa zona eleitoral quais são as opções oferecidas de fácil acesso. Ele vai escolher a que for mais próxima da casa. talvez não seja tão próximo quanto o local original de votação. Ele terá, eventualmente, que se deslocar para um outro prédio, mas, nesse prédio, ele encontrará as condições que ele deseja. Precisa procurar o cartório eleitoral. A Luísa, de Belo Horizonte, pergunta, essas medidas citadas também servem para os deficientes intelectuais ou somente para os deficientes físicos? Os deficientes intelectuais, poderão entrar em um programa de voto assistido, com as condições que essa assistência precisa ter. Mas, o programa específico é para os deficientes físicos. As deficiências intelectuais entram em um tratamento específico a ser dado caso a caso. A Gisele, que representa a Secretaria de Estado e Educação e muito oportuna de estar conosco aqui para discutir o tema, ela também tem um compromisso e desejaria fazer uso da palavra nesse momento. Gisele, quando da primeira ida ao TRE que nós reunimos com a comissão e o presidente, naquela oportunidade, mais ou menos uns 30 dias atrás, o Estado ainda não tinha se manifestado efetivamente a respeito dos locais disponibilizados e da parceria. Em contato com a Secretaria de Educação, nós recebemos a garantia de que o Estado se manifestaria e participaria efetivamente da campanha. E a presença da senhora que hoje é uma prova em contexto que isso está acontecendo. Seja bem-vinda e agradecemos pela presença. Boa tarde a todos. Realmente, a Secretaria, ela vem fazendo de tudo para minimizar esses problemas. Desde 2012, a Secretaria de Educação, ela vem intervindo nas escolas com obras e muitas dessas escolas já estão acessíveis. Só que o número de escolas da Secretaria de Educação é muito grande. Nós temos hoje mais ou menos aproximadamente 4 mil escolas. E esse atendimento, em virtude do problema hoje que nós sofremos com relação a recursos, isso dificulta um pouco a gente atender todas essas escolas de uma vez. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos número de obras, 163 números de obras nas escolas, só com relação à acessibilidade. Desses 163, 46 são obras que nós já fizemos planilhas, já atendemos, mas que ainda não foram licitadas e que, então, aguardam a licitação e o recurso. 56 dessas obras já estão licitadas aguardando o recurso. 61 estão em execução. E formando esse total de 163 obras. Foi dito que as escolas, que são muito antigas, têm o problema também de nós não podermos adaptar, porque o patrimônio não nos deixa modificar na fachada, muitas vezes a gente não pode criar uma rampa. Uma rampa, para vocês terem ideia, é uma obra, porque nada mais é uma rampa do que uma laje inclinada. Então, uma rampa, ela necessita de recursos para executá-la e esses recursos muitas vezes a gente não tem condição de fazê-lo. Além dessas obras de acessibilidade, a secretaria também tem que atender escolas com ampliações de salas, algumas escolas precisam ampliar salas. O problema das chuvas, nós tivemos agora que atender várias escolas com problemas de telhado. Então, os recursos às vezes são definidos pela urgência das obras naquele momento. Então, a secretaria realmente tem olhado para essa questão, mas, infelizmente, nós não temos recursos para atender tudo ao mesmo tempo. Mas estamos fazendo o possível para sanar o que a gente pode no momento. Ok. Eu tenho uma... O doutor Luiz Fernando gostaria ainda de aproveitar a presença da senhora e fazer um questionamento. Doutor Luiz Fernando. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Em relação a esses projetos da Secretaria de Educação do Estado, é interessante que temos ciência da escassez dos recursos, sabemos que isso não é exclusivo do Estado de Minas Gerais. O próprio TRE também gostaríamos de ter várias ações que, em razão da escassez dos recursos, não podemos fazê-lo. Então, isso é plenamente compreensível, também, quando adunamos o mesmo problema. E também temos ciência dessas limitações até do patrimônio público. Esses tombamentos, são vários os tombamentos. Minas Gerais é um Estado que conta com cidades muito antigas. e isso determina a existência de vários prédios utilizados pela Secretaria de Educação que são tombados pelo Estado. Então, temos ciência dessas limitações todas. O que aqui seria interessante exortar a Secretaria de Educação seria no sentido de contribuir o máximo possível para que esses planos de ação que a senhora disse se desenvolvam de uma maneira mais rápida. E isso estamos exortando. Eu sei, tem todas essas dificuldades, a gente sabe, mas, se possível, fazê-lo o mais rápido possível. Porque as demandas estão aí. Toda eleição procuramos atender dentro das nossas limitações, contando com o apoio do Estado, contando com o apoio dos municípios, principalmente Belo Horizonte, mas, realmente, sentimos que há necessidade da ampliação desse acesso. Então, gostaria que, se fosse o caso, a senhora poderia passar um plano de ação da Secretaria do Estado, dizendo qual é o planejamento, o que tem sido feito, até para nós do TRE, essa comissão aqui, poder se atualizar estatisticamente, para dizer, até para os juízes eleitorais, falam, juiz, olha, estamos sabendo aqui que a Secretaria atualizou aquela escola, parece que a escola agora está melhor adaptada à situação, quem sabe, vá lá, faça uma vistoria e depois nos conte aí o que você viu, será que aquele lugar é melhor do que aqueles até então utilizados? Isso seria um dado muito importante. Se a senhora pudesse viabilizar isso daí, para quem de direito, levar esse nosso pleito, a pessoa competente lá, mas, para trazer essa informação, a comissão trazendo, acho que já seria de muita utilidade para a gente. Sim, várias dessas escolas já foram adaptadas, algumas existem plataformas elevatórias, algumas delas têm elevadores, muitas dessas escolas que vocês vão visitar, vocês vão encontrar rampas que foram executadas há pouco tempo, então, quer dizer, como o volume é muito grande de escolas, o Estado tem esse montante de quatro mil escolas. Então, vocês vão perceber que isso já está sendo executado, mas é aquilo que eu falei, em virtude, lógico que nós, se tivéssemos recursos, nós queríamos fazerem todos, justamente para atender o nosso aluno, que é o nosso objetivo, que o aluno tenha acessibilidade a toda a escola. Então, normalmente, quando a escola não tem, a gente migra à biblioteca, à secretaria, justamente para o primeiro pavimento, para que os alunos tivessem acesso. Mas, quando temos a condição, então, sim, criamos plataformas elevatórias, criamos rampas, e tudo para fazer com que o aluno tenha acesso e a população também. Ótimo. O Adriano deseja também fazer uma interferência. Sim, muito obrigado, seu presidente. É só para esclarecer e dar mais detalhes a respeito do que eu disse, a transferência temporária a que o eleitor com deficiência terá direito, ela se inicia no dia 17 de julho e se estende até 23 de agosto. Ele vai nessa janela, digamos assim, ter a oportunidade de fazer uma transferência provisória. Ela não será permanente. Ele terá que, se desejar, permanecer naquele local, terá que, posteriormente, buscar o cartório eleitoral e, aí sim, fazer a sua transferência definitiva. Mas é uma oportunidade temporária. Então, repetindo, inscrição ou transferência até o dia 9 de maio. Depois, se desejar, terá uma nova oportunidade para uma transferência temporária. É uma novidade importante para essa eleição. Olha, nós recebemos aqui as solicitações de esclarecimento, as participações dos internautas e, pelo apelido de Salve Rainha, aqui de Belo Horizonte, nós recebemos a seguinte pergunta para os dois do TRE. Os deficientes terão prioridade de atendimento no local de votação? Eles serão atendidos, votem primeiro, ou tem que esperar na fila, como os demais? Sim, já é uma prioridade regularmente concedida dentro do estatuto da pessoa com deficiência. Já há esse cuidado e essa orientação ao mesário e ao presidente da mesa. O TRE tem manifestado que essa orientação é mais incisiva para que isso ocorra. Sim, será objeto de uma atenção especial, portanto, nesse treinamento, no sentido de que haja prioridade no atendimento. Eu gostaria de destacar, com licença, que isso já foi até mencionado ali, entre as ações institucionais do TRE, é uma ação institucional mesmo, é essa preferência no atendimento, não tem a dúvida, sem dúvida. Mais uma pergunta, desta feita, da Vanessa, também de Belo Horizonte, ela pergunta, deficientes aptos para votarem, mas sem condição de locomoção, poderiam votar em casa? Qualquer um dos dois. Quer falar? É a Vanessa, Vanessa de Belo Horizonte. O voto, ele é exclusivamente dado na sessão eleitoral por meio da urna eletrônica, não há outro meio. se ele não puder comparecer, ele terá que justificar a sua ausência e, inclusive, ter aqueles benefícios que a pessoa com deficiência tem se ele reivindicar. Ele só pode votar na sessão eleitoral. Pode votar de forma assistida. Sim. Eventualmente, se for o caso. que não tenha condições de digitar sozinho, mas ele tem que ir no local de votação. Absoluto e exclusivamente. Não há outro meio de exercício de voto. Pode votar em trânsito, ele não é eleitor daquela localidade, está ali no dia da eleição. Ele vota também... Desde que tenha feito a sua transferência provisória no mesmo prazo, 17 de julho a 23 de agosto. Só nessa hipótese. Se ele não tiver feito, ele vai votar na sessão de... 17 de... 17 de julho a 23 de agosto. 17 de julho a 23 de agosto. Ele tem que ter feito o seu pedido para aquela localidade onde ele vai estar. Onde ele presume que estará naquele dia. Se eventualmente ele não estiver, ele não vai votar. Nem na origem. Porque ele terá tido a sua opção pelo novo local. Perfeito. Eu quero agradecer pelo apelido de Salve Rainha aqui de Belo Horizonte e também a Vanessa de Belo Horizonte a todos e àqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. nós daremos oportunidade para que as pessoas que estão participando, inclusive vocês da comissão, qualquer esclarecimento em que possa ter faltado e deu aquela luzinha nesse momento, esse microfone é exclusivo aqui para que vocês vão daí até aqui para poder fazer as perguntas ou esclarecer algum ponto. Mas antes, vamos terminar com a mesa aqui. Eu tenho uma inscrição já. Eu queria passar a palavra ao representante da APAI, Jarbas Felden de Barros, que é presidente do Conselho da Federação das APAI de Minas Gerais. Boa tarde a todos vocês, membros da mesa, convidados. Queria aqui saudar a Adriana, que está aqui representando as Casas Lares, que é um programa de Estado, mas que é dirigido pela SAPAI do Estado de Minas Gerais. E essa reunião para nós está sendo de uma importância muito grande, por que doutor Adriano e doutor Luiz a nosso trabalho também. E a gente tem feito muitas conquistas, Duarte, graças a bem esse apoio que a Assembleia e que a sua comissão tem nos dado. Doutor Adriano, eu dirigi mais a você, porque isso me deixou um pouco inquieto. Embora as orientações de vocês dois tenham sido muito ricas e importantes, e eu já estou aqui, já comuniquei com a federação agora, pedi para tirar uma foto, que nós estamos encaminhando para toda a rede dessa paz do Estado de Minas Gerais as orientações necessárias para que nós possamos também contribuir nesse processo para que a pessoa com deficiência intelectual possa ter acesso ao voto. O nosso público é essencialmente a pessoa com deficiência intelectual. Ele é o público que nós trabalhamos. E nós sempre tivemos dificuldades imensas, principalmente quando chega a época das eleições, com a questão do voto, que muitas vezes, não estou, algum juiz e principalmente os mesários, sempre criaram muitas dificuldades na hora do voto, o voto assistido, não permitindo que a pessoa com deficiência intelectual, principalmente, fosse acompanhada até a urna. Eles não permitiam, permitiam apenas que levasse, mas quando ela chegava lá, deixava ela sozinha. Ora, nós sabemos que a pessoa com deficiência intelectual tem vontade, manifesta, e às vezes tem a mesma dificuldade mesmo de fazer o voto eletrônico, principalmente nessa eleição de agora, em que nós vamos ter seis votos, e que as pessoas tidas como normais vão ter dificuldade e muitas ervas, imagina as pessoas com deficiência intelectual que têm esse direito, que manifestam a vontade, sabem o que querem, e são pessoas, que eu garanto a vocês, pela nossa experiência envolvendo a paiane, e por ter uma filha com deficiência, são honestíssimas, quando elas definem, elas definem e acabou, é um voto honesto que não há como você mudar. mas me inquieta, e eu gostaria que você me explicasse mais detalhes, eu até gostaria depois também de poder aprofundar nessa discussão até com a nossa equipe da federação, para que nós possamos orientar as rapazes do Estado de Minas Gerais, primeiro, no direito de cidadania do voto, principalmente nossos alunos poder fazer a inscrição junto aos cartórios eleitorais, e depois no próprio processo eleitoral em si. Que você me disse, que para as pessoas com deficiência intelectual existe uma legislação específica, um comportamento específico. Nós sabemos, para o deficiente físico, para o deficiente visual, auditivo, talvez até esse voto assistido não faça tanta diferença, que ele sabe manifestar através dos recursos. Mas o deficiente intelectual, ele tem as suas dificuldades, ele tem a vontade, ele manifesta a vontade, mas talvez lá na urna ele vai ter a dificuldade. Nós sabemos disso, que é apelidamento normal. Então, quais seriam essas condições especiais que você citou para o deficiente intelectual? Porque esse é um público que nós trabalhamos e que é um público muito respeitável. Nós temos, hoje no Estado de Minas Gerais, 453 rapazes, mais de 40 mil pessoas que nós trabalhamos com elas e que nós queremos avançar nessa conquista desse direito de ter do voto, esse voto livre, consciente, mas que tem que ser um voto apoiado, porque realmente sozinho ele vai ter dificuldades. Então, quais seriam essas condições que você disse que são especiais para a pessoa com deficiência? Porque, para nós, da federação, é muito importante, porque é o nosso público. E nós queremos também contribuir nesse processo, inclusive colocando até essa paz do Estado de Minas Gerais como sessões eleitorais, eleitorais, porque, ao contrário, um pouco, não todas, mas ao contrário da rede estadual, nós temos acessibilidade praticamente em todas as nossas unidades. Facilitaria muito. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos debater sobre isso, dessas condições especiais. Só antes da resposta, o deputado Eduardo Barbosa, eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, está acompanhando também os nossos trabalhos. está em viagem e pede que a gente faça o seguinte comunicado. Senhoras e senhores, quando se coloca que as questões das pessoas com deficiência é uma questão de direitos humanos, é reafirmar que os direitos civis, sociais e políticos sejam garantidos. Por milênios, se negou a participação dessa parte da população, o acesso a esses direitos. Quando aproxima as eleições, precisamos não só estimular a sua participação como candidatos ou eleitores, mas, sobretudo, dando acessibilidade plena e próxima à sua casa, pois, muitas vezes, a sua não participação se dá pela não mobilidade. Assim, garantimos transportes aos moradores da zona rural, pensarmos que tem dificuldade de locomoção. Esse debate promovido pela comissão, que é presidido pelo deputado Duarte Bechir, é de suma importância. Parabéns aos convidados e que daí possamos deslumbrar novas possibilidades. Assinado Eduardo Barbosa, que é deputado federal, vice-presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. Tenha tudo, doutor. Com licença, doutor Jair. O senhor fez a pergunta para o doutor Adriano aqui, mas, atravessando, acho que eu posso respondê-la aqui para o senhor e os demais telespectadores. Em relação ao voto da pessoa com deficiência mental, realmente há uma certa especialização nesse assunto. Havendo, como o senhor mesmo disse, a possibilidade da manifestação da vontade, não há dúvida nenhuma que ela vai poder votar, sem dúvida. O problema é quando não há essa possibilidade. Aí, realmente, a justiça eleitoral tem que velar pela regularidade da eleição. e a regularidade, a garantia do voto secreto e individual de cada um, a manifestação plena de vontade do eleitor. Então, nesse sentido, havendo possibilidade da manifestação daquela pessoa que tem uma certa deficiência mental, não há problema. E ele, podendo manifestar, ele, podendo expressar a sua vontade, ele pode até se utilizar do voto assistido. A digitação, como eu disse anteriormente, ela pode ser assistida por uma pessoa de confiança dessa leitura. Então, esse problema físico da digitação em si não nos causa preocupação. Isso parece que já está bem saneado pela solução do voto assistido. Mas, realmente, essa avaliação da condição, da expressão da vontade, ela é de suma importância mesmo para avaliarmos a possibilidade dessa pessoa votar ou não. E, nesse sentido, os nossos mesários vão ser orientados a ter essa formação, fazer essa avaliação e, se necessário, viabilizar o voto à pessoa até então interessada. Adriano, gostaria de acrescentar alguma coisa? É uma... Só acrescentando, acho que o doutor Luiz foi preciso na avaliação, é um desafio novo, eu diria. Não novo na sua demanda, porque temos esse problema já há muito, mas é a inclusão da pessoa com deficiência intelectual é mais desafiadora, porque os graus variam. E, no momento da obtenção do título, é que se vai aferir se a pessoa é capaz, como mencionou o doutor Luiz, de exercer a sua vontade livremente. Porque, ainda que assistida, ela tem que ser capaz de exercer a sua vontade livremente. Ela não pode ser assistida a ponto de estar votando conforme a vontade do assistente. Portanto, é uma nuance difícil de precisar e de objetivar. A deficiência física, ela tem a sua aparência, a sua evidência de modo mais claro. Então, uma vez que ele obteve o título, ele terá, ele será apto a votar. O juiz eleitoral reconhece que ele pode votar porque foi capaz, no momento da obtenção do título, de dizer e de demonstrar que tem aptidão para exercício da sua vontade de modo livre. Posteriormente, o exercício do voto terá que de novo ser levado com o cuidado necessário diante do mesmo problema. Alguma variação de grau de limitação no momento do exercício do voto. Tudo isso é um desafio conjunto da justiça eleitoral junto com a sociedade e aqui o senhor já antecipa um desejo de aproximação das apais com a justiça eleitoral que eu acho de extrema importância e relevância para discutir o assunto, no mínimo discutir o assunto com mais profundidade e encontrar soluções para esse problema que não é de fácil solução. Se o desafio para o deficiente físico já é enorme, o deficiente intelectual oferece outras dificuldades que vão além desses limites físicos. Até mesmo na oferta do imóvel, dos imóveis das apais do interior para que, se necessário for, a utilização para locais de votação. Foi ótima essa oferta do senhor, isso vai ser levado em consideração, fica a critério de cada juiz eleitoral em escolher o local de votação, mas, sem dúvida, é um dado muito importante agora para a gente viabilizar uma boa eleição. Eu gostaria de destacar também, aproveitando o assunto, que mesmo os portadores de deficiência mental, eles podem obter a quitação permanente, aquela sem prazo definido. E aí, se for essa a opção do eleitor, se houver problema de locomoção, ele pode optar por isso, que ele não vai ter nenhuma penalidade em relação à situação eleitoral dele. é obrigatório, esclareço também que é obrigatório o voto das pessoas portadoras de deficiência. Então, nesse sentido, se vislumbrar de alguma dificuldade, elas podem obter esse tipo de quitação que não haverá penalização alguma em relação a elas. Nós temos plena consciência dessa capacidade de manifestação. A PAI já tem muita consciência disso. Mas eu vou dizer um negócio para o senhor, doutor, e está ali uma companhia da PAI, e vocês também saibam disso. A pessoa com deficiência que pode manifestar, jamais ela assinará aquele documento para falar que deixou de votar. Elas querem participar, elas têm vontade. São pessoas que, às vezes, um dos grandes problemas que nós trabalhamos com a pessoa com deficiência, uma das questões culturais que nós temos que romper com o tempo, é exatamente a incapacidade da sociedade de entender que a pessoa com deficiência também pensa, também gosta, também sente e também quer. e sabe o que quer, muito mais do que nós, muito da vida. Então, você pode ter certeza que essa possibilidade, se ele quiser optar para ter um documento que justifique permanentemente sua ausência, você não vai conseguir isso com ele, porque eles não vão aceitar. Mas foi muito importante. Eu quero... Uma segunda questão, eu queria colocar, o doutor Eduardo já colocou, mas eu faço questão de reiterar para vocês, é a questão do transporte. Essa eleição a nível de Estado e de União, ela é diferente das municipais. As municipais existem quase com a guerra interna na questão do transporte do eleitor, que um partido fica vigiando o outro, achando que vai levar o candidato para votar no vereador ou no prefeital. Para nós, do Movimento Tapaia, nós também temos muitas pessoas com deficiência que têm a dificuldade do transporte. E muitas vezes são impedidas de chegar até próximo aos setores onde são pessoas acamadas, necessitam de apoio para poderem serem transportadas. Essa questão vai ficar liberada, as pessoas podem ser conduzidas com transporte, mesmo das APAES, que são carros identificados, ou transportes disponíveis pela própria Justiça Eleitoral para essas pessoas. Como é que ficaria essa questão em relação ao transporte das pessoas até a urna? Não há transporte efetivado pela Justiça Eleitoral. Na eleição, não tem. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral não tem como viabilizar isso, porque nós não temos transporte para isso. Nós não temos carros, não temos... Mas eu não sei se é porque eu sou da antiga... São credenciados para prestar aqueles vírus próximos às sessões eleitorais. Credenciados, pode haver algum, mas a própria Justiça Eleitoral não fornece o veículo em si. Entendeu? Só credencia. Só credencia. E, realmente, vamos ver aí essa condição. A condição de cada zona eleitoral é repassada aos juízes eleitorais. E lá, essa conversa tem que existir entre o juiz eleitoral e aqueles operadores ali das APAES, enfim, das associações. Havendo essa conversa anterior, havendo uma combinação, sem dúvida, acho que não haverá problema nenhum. Isso é interessante. Eu gostaria de ressaltar, realmente, na continuidade do raciocínio do senhor, que a Justiça Eleitoral se preocupa com o atendimento de todos os nichos da população. Nichos, eu digo o seguinte, todos os eleitores que podem votar, eles têm que votar. É isso que a Justiça Eleitoral quer, é isso que nós estamos aqui, nós estamos pleiteando a participação de todos, inclusive os deficientes intelectuais. E, nesse sentido, fizemos uma campanha, recentemente, para que jovens de 16, 18 anos votem também. É um nicho eleitoral importante, é um voto facultativo, mas, mesmo assim, a Justiça Eleitoral tem essa preocupação de trazê-los à eleição. Quanto mais eleitores permanecerem, votarem, participarem do processo eleitoral, melhor. E isso também em relação aos portadores de deficiência, sem dúvida. Pergunta para o doutor Adriano Júnior, diretor-geral do TRE, da Luísa, aqui de Belo Horizonte. Qual o processo deve ser feito para o deficiente poder votar em trânsito? Qual o processo? Não há distinção. Bem, ele tem que se inscrever até dia 9, condição igual para todos. No dia 17, entre os dias 17 a 23, ele poderá procurar o seu cartório eleitoral e dizer, eu estarei em tal local no dia da eleição e fazer uma transferência provisória. Isso serve para o voto em trânsito. Ele mora em Belo Horizonte, mas vai estar em poste de caudas no dia da eleição. Ok, ele fará uma transferência provisória e lá em poste de caudas, isso é oferecido a qualquer pessoa, a qualquer pessoa que pode fazer o voto, a transferência provisória. O eleitor com deficiência, ele tem um destaque nisso, porque ele não tem que mudar de cidade, ele pode estar na mesma cidade e buscar nessa ocasião um local de votação mais acessível a ele. Então, o voto em trânsito é uma condição. A oferta de possibilidade de transferência provisória ao eleitor com deficiência é uma outra situação. Ele, eleitor deficiente, ele tem, digamos assim, um duplo privilégio, porque ele poderá, dentro da própria cidade, sem ser voto em trânsito, votar naquele, naquele, na cidade onde ele está, no domicílio eleitoral, só que numa condição melhor do que aquela que ele deixou de aproveitar no tempo específico. Charbas. Só para fechar a minha fala, então, eu queria agradecer, foi muito importante e eu gostaria, depois, que você deixasse comigo o telefone onde vocês jogam o assessor para que eu pudesse acionar o mais possível a equipe da Federação das APAES para uma conversa para dizer tudo isso, para que nós possamos orientar toda a rede de Minas, porque nós estamos vivendo agora, nesse período agora no movimento apaiano, nós estamos fazendo chamados fóruns locais, fóruns regionais, que vai culminar com o fórum estadual em Posto de Caldas sobre a questão da cidadania e, nem da cidadania, acessibilidade ao voto. Sabe, esse voto consciente, honesto, e para nós é muito importante. E nós temos que fazer essa oferta de orientações até o dia 9, aliás, não tem o dia 9, o mais rápido possível, porque o dia 9 é o prazo final para cadastramento. Porque eu gostaria, depois, de colocar a minha equipe em contato com vocês para essa conversa. As APAIs, os pés das APAIs que tiverem condições e um bom número, elas, no meu município, que é a Tupaciguara, lá no Triângulo Mineiro, ela é uma sessão especial. Na APAI, todos os votos das pessoas com deficiência, idosos, lá ficou programado para atender essa criantela. Nós colocamos à disposição, eu tenho certeza que os APAIs poderão contribuir muito com a justiça eleitoral. E saio daqui tranquilo, porque as reivindicações que eu vinha para cá, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo, elas estão atendidas. É justamente garantir às pessoas, eu tenho uma filha com deficiência, a minha filha, ela não tem condição de voto porque ela não manifesta a vontade. Então, eu já sei que ela não é eleitora. Mas, por ela e tantas outras pessoas, nós temos que criar essa condição para que elas possam ter acesso a esse direito. Muito obrigado, e eu gostaria muito que nós continuamos essa conversa. E quem sai na primeira oportunidade, se eu tiver agora, eu vou ter a reunião do Conselho Estadual, que é a apresentação de todo o Estado, provavelmente, talvez eu convide algum de vocês para poder estar conosco para passar as orientações para toda a nossa rede. Muito obrigado. Muito bem. Perfeita, Jarbas, a participação aqui das APAIs representada pelo senhor. E a participação agora da Prefeitura de Belo Horizonte, eu convido a senhora Patrícia Cunha, diretora de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial, representando, nesse momento, Ângela Imaculada Loureiro, de Freitas, da UBEM, Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte. Com a palavra, senhora Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, deputada, todos os componentes da mesa. é uma satisfação de fato participar dessa tarde e, enquanto diretora de Educação Inclusiva, a gente poder compartilhar dos esforços de tantos interesses e esforços no sentido de garantir o que considero que é o maior exercício de cidadania, que é a escolha, que é votar, com uma equipe visivelmente envolvida e entusiasmada com o trabalho. Quando foi revelada que estava aqui sentada, os rostos eram as expressões melhores possíveis. Então, muito bacana, parabenizo demais pelos esforços, pela iniciativa. Quero dizer que o município de Belo Horizonte, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação se colocam à disposição. A nossa política é uma política no sentido da participação de todos, de uma escola para todos e no sentido de construir mesmo a sociedade que todos possam viver juntos, participar dos processos e ter acesso a todos os direitos enquanto seres humanos, sociais. Então, a nossa política é de comum, comunga de todos esses princípios tratados aqui, nos colocamos à disposição. Como toda a sociedade, como toda a cidade, temos prédios com melhores condições de acessibilidade, outros não. Embora a gente tenha a rede municipal, a partir de 1998, começado a construir as novas escolas com acessibilidade, nos modelos que eram da ocasião, mesmo assim, somos uma rede muito mais antiga do que isso. e muito periférica. Então, a gente tem escolas em lugares muito escarpados, com muitas dificuldades até de viabilidade técnica para uma acessibilidade total, mas a gente não se cansa de teimar e de ir seguindo em frente. Então, a gente se coloca à disposição, qualquer coisa que for necessária, ajudar a divulgar e a participar em relação às escolas, em qualquer momento, a gente está à disposição. Está bem? Muito obrigada. Nós agradecemos, Patrícia, por mais uma participação e sempre que convida, a senhora se faz presente, uma vez que representa um segmento e hoje oferece à Minas Gerais uma oportunidade de trabalho tão importante, a senhora sempre acrescenta muito ao nosso debate. O nosso muito obrigado também. Para terminar as participações da mesa, o seu desejo? Ok. Perfeitamente, então. Então, eu volto a palavra para a senhora Gisele Mello, aqui representando a Secretaria de Estado e Educação. Tenha todas. Eu só queria agradecer a participação de ter composto a mesa e a Secretaria de Educação realmente está tentando colocar todas as escolas acessíveis e estamos também à disposição para qualquer dúvida e nos empenhamos também a minimizar qualquer problema que as escolas tenham com relação à acessibilidade. Boa tarde. Muito obrigada. A senhora já havia pedido a licença para se ausentar a partir das 16 horas, então, tenha toda que nós estamos concluindo também. Eu vou passar a palavra para a senhora Marília Jardim de Souza, assessora da Subsecretaria de Educação Básica. Ana Marília. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, a gente vem para cá, é para o lugar do conhecimento também. A gente que é professora não pode achar um lugar que é lugar de conhecimento. Eu, nos últimos, digamos, na última quinzena, deputado, a gente já tem aqui feito um exercício de muito aprendizado. Excelente. Muito mesmo. Muito. E esse de hoje, para mim, ele está bem especial. Porque, enquanto nós fazemos toda a política e tentamos construir da entrada e do acesso e da permanência do nosso estudante nas nossas escolas, nessa política de tentar diminuir a evasão escolar, de que a qualidade do ensino seja a mesma qualidade ofertada a todos, a gente vem agora para esse espaço, é discutir o direito à cidadania do estudante com deficiência. E a gente vem, isso não é uma pauta assim tão velha para nós, ela é, digamos, de certa forma, recente, mas, quando o tribunal está aqui e nos diz, nos coloca com convicção, já com clareza da importância disso, eu vejo como um grande avanço. Quando se fala, e vi também que a campanha, o objeto é atender a comunidade com deficiência física, porque, na verdade, eles têm as restrições, mas elas, de certa forma, são menores ao exercício da cidadania. E vi com preocupação, e toda preocupação é um objeto de nossa, de debruçar sobre ela para que a gente possa considerá-la e pensá-la enquanto política pública, que é essa questão que eu fiquei bem atenta, que é o voto da pessoa com deficiência intelectual. Eu fiquei muito provocada nessa questão, a pessoa que estava aqui agora da PAI trouxe a questão da opinião do indivíduo, quando ele quer, ele quer, quando não quer, não quer. Mas, assim, eu fico pensando que, para nós, enquanto escola, nós temos que conhecer o sujeito primeiro, porque, assim, um laudo médico, ele, por si só, não caracteriza e não determina a capacidade do sujeito, o que o limita, o que o caracteriza, evidentemente. Então, quando a gente pensa no voto da pessoa com a deficiência intelectual e como que, quando foi colocado ou questionado, mas, enfim, posto aqui, como é que a gente, que parâmetro seria esse para que a justiça eleitoral, nós todos, pudéssemos, de certa forma, contemplar isso com mais, cercando mais essa situação, pensando na garantia da clareza, da transparência, do desejo, do objeto do voto. E é por isso que eu acho que essa audiência tem um valor muito grande para esse exercício de cidadania. Vejo um grande avanço no TRE, vejo também uma necessidade de nós, enquanto Secretaria de Estado e Educação, estarmos juntos no processo, porque nós temos, por exemplo, e é uma cobrança que eu faço à diretoria e à própria secretaria, porque eu estava nessa casa e fui para lá, mas a gente é professor em qualquer espaço, que seria, por exemplo, se nós temos a entrada do nosso aluno e ele está registrado para nós dentro do censo escolar, nós temos ali, ou temos que ter, ali, a deficiência que esse estudante tem, porque eu penso que a gente pode trabalhar com o cruzamento de dados, por exemplo, o que a Secretaria de Educação pode contribuir nesse momento é esse banco de dados das escolas com os alunos com qual tipo de deficiência que seria essa, entende? Então, eu acho que é isso, talvez esse grande avanço que eu vejo, eu acho que, a partir daí, deputado, eu acho que muita coisa pode ser acrescida e que a gente realmente consiga contemplar essa população da pessoa com deficiência, que é objeto do nosso olhar, nós temos que trabalhar para uma sociedade mais igualitária, mais justa, efetivamente, mais inclusiva em todos os seus aspectos, porque, se a gente for pensar, uma pessoa adoentada também, ele tem o comprometimento no dia do voto, entendeu? Então, assim, quando eu vejo a Justiça Eleitoral aqui tentando fazer esse arcabouço de medidas, eu vejo isso de uma forma muito positiva mesmo, porque as dificuldades e as capilaridades, as possibilidades, enfim, elas são múltiplas, as situações são múltiplas, os sujeitos são múltiplos. Então, o que o TRE pensou nessa logística, eu já acho que é muito avanço, e acho que a gente, então, tem que realmente continuar nessa batalha que ela é boa. Muito bem. A última pergunta dos internautas, nós vamos encerrar as participações pelas redes sociais, da Luísa, aqui de Belo Horizonte, também para o doutor Adriano Júnior. Idosos com dificuldade de locomoção podem requerer os mesmos direitos que os deficientes? O juízo sobre essa situação será feito no momento do requerimento, me parece. O chefe do cartório, o juiz eleitoral, ele vai avaliar se a condição que aquele idoso apresenta é comparável à condição de uma pessoa, ainda que jovem, com a sua dificuldade de locomoção. Entendo que a sensibilidade do juiz será voltada para oferecer a esse eleitor a condição que melhor ele favoreça. Se ele tem grave dificuldade de locomoção decorrente da idade, me parece ser um tratamento equilibrado, comparável à pessoa com deficiência. Ok. Agora, eu vou passar para as perguntas dos participantes do auditório. Juliana Gomes Costa Sabino, que também é da comissão, ela quer fazer uma pergunta ao senhor Jarbas, que pode fazer neste microfone, o Jarbas utiliza isso aqui, que representa aqui as rapazes. Se quiser tirá-lo, fique à vontade. Isso. Boa tarde. Como eu disse, meu nome é Juliana, eu sou da assessoria de comunicação do TRE. Na verdade, nem uma pergunta, senhor Jarbas, eu só queria retificar o que já foi falado aqui na mesa, a gente, ano passado, realizou um evento no tribunal, a Semana da Inclusão. A gente realizou esse evento em Betim, Contagem, Uberaba, e aqui em Belo Horizonte a gente teve a participação da APAI. O tribunal disponibilizou transporte para os eleitores da APAI e do Barreiro. Então, eles foram até o cartório eleitoral, tiraram o título de eleitor. Então, eu queria falar isso, que a gente está aberto, sim, para receber o eleitor com deficiência intelectual. A comissão está se capacitando, porque nós somos servidores de setores diversos da casa e a gente formou a comissão com brilho nos olhos, como disse a senhora, porque é uma questão que todas nós aqui da comissão gostamos muito e estamos mesmo muito empenhadas a fazer o melhor lá na justiça eleitoral. temos apoio da diretoria geral, do presidente. Então, é um projeto que está crescendo muito. A gente já conseguiu muitas vitórias, mas tem algumas dificuldades também, que a gente vem ao longo desses anos tendo dificuldade de chegar até o eleitor com deficiência. A gente faz as campanhas, a gente visita as entidades, os conselhos e convida os eleitores com deficiência a se transferirem para as sessões de fácil acesso. Mas, infelizmente, isso não acontece da forma como a gente gostaria e, no dia das eleições, a gente tem vários problemas, com eleitores votando no segundo andar, com eleitores fora de sessão especial. E, no caso das secretarias estaduais de educação, da municipal, as pessoas confundem, porque a justiça eleitoral não é a dona do imóvel. Então, as pessoas confundem e, na verdade, elas querem acionar a justiça eleitoral por, naquele dia, elas não terem condições acessíveis para votar. Então, por isso, a gente está se empenhando nessa parceria com as secretarias para a gente, de uma forma mais rápida, como o doutor Luiz disse, conseguir tornar esses locais acessíveis. Logicamente, não só para os eleitores, porque a gente utiliza essa escola uma vez a cada dois anos, mas para o cidadão, para as crianças, para os professores. Então, isso é importante, a gente está mesmo engajada, reunindo esforços e batalhando para que tudo dê certo. Então, agradeço ao deputado em nome da comissão, foi muito importante a gente ter esse espaço aqui hoje para estar discutindo esse tema que é tão importante. E a comissão também está aberta a contatos aqui para quem quiser nos ajudar, porque a gente quer aprender, a gente está aberta, é um público novo para a gente, que a gente não tem o costume, não tinha, agora a gente até tem, está trabalhando, e a gente quer ouvi-los também, porque a gente também não pode fazer alguma ação se a gente não escutar o público principal. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse momento. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela sua fala, ela é muito importante, porque a cidadania é uma construção de parcerias também, que nós temos que estar juntos. E, à medida que a gente vai trabalhando com a pessoa com deficiência intelectual, a gente vai conseguindo avançar nas nossas percepções, que elas são históricas, e nós ainda, apesar de termos avançado muito, temos dificuldades de vencê-las. Por exemplo, que toda pessoa com deficiência é incapacitada. Se uma barreira difícil nós estamos vencendo, porque as pessoas, quando olham para a pessoa com deficiência, a primeira coisa que ela tem na frente é o olhar da deficiência. Ela não consegue avançar além da deficiência, esquece que por trás dela tem um ser humano dotado de sentimentos, de sonhos, desejos, pessoas como nós que querem casar, votar, trabalhar, ter seu dinheiro. Então, isso é importante, essa participação, essa parceria nossa, essa aproximação também com vocês, para que até o olhar também seja modificado, para que nós possamos vê-lo como cidadão de fato e de direito, que tem direitos, mas que também tem deveres. É isso que nós pregamos dentro do movimento apaiano. Isso é muito importante, fico muito feliz e fico mais satisfeito ainda, porque eu tenho uma filha com deficiência intelectual e dela é mais grave, porque ela não manifesta a vontade. E eu sei as barreiras que são. Eu, como pai, eu enfrento isso na minha casa. Então, para mim, isso é um avanço muito importante, essa visão que o TRE está tendo, porque vai nos ajudar muito, doutores. Sabe por quê? No interior ainda nós temos muitas barreiras, principalmente as barreiras políticas, de prefeitos, de pessoas que querem pôr candidatos, fazer o que querem. Nós não estamos, nós ensinamos cidadania, a vontade e a manifestação da pessoa com deficiência do voto é dela, nós não interferimos. e foi agora, essa semana, nós estivemos na minha cidade, os fóruns, nós estamos tendo fóruns locais sobre cidadania e, entre essas, a questão da acessibilidade ao voto. A juíza de Tupaciguara ofereceu, inclusive, ela foi de uma visão fantástica, que ela vai colocar à disposição da APAI uma urna para que os alunos possam ter uma oficina para aprender a mexer com o aluno e para aprender a votar. Eu achei isso fantástico, eu não sei se vocês já fazem isso, mas é um avanço que nós podemos, inclusive, dentro da SAPAES, até diminuir a participação do voto assistido, que eles podem aprender lá. Então, é um avanço que a gente vê e, vindo para essa audiência hoje com essa visão de vocês, eu saio daqui muito tranquilo e eu tenho certeza que, agora, que vocês sentarem com a nossa equipe para discutir isso mais profundamente para que nós possamos orientar a rede, os ganhos serão muito maiores para todos nós. Muito obrigado. Ok, eu queria passar a palavra também aqui embaixo no auditório, Magda Macedo, que viria aqui, depois eu quero passar para a dona Vilma, representando aí o nosso auditório. Magda Macedo. Boa tarde, eu sou da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, eu, na verdade, eu queria ratificar essa questão da cidadania, da importância que é a cidadania de todo mundo se envolver nesse processo, porque o grande objetivo da Comissão da Acessibilidade, da Justiça Eleitoral é diminuir as barreiras nos locais de votação e todo tipo de barreira, a barreira de comunicação, a barreira física, a barreira de atitude, porque, às vezes, uma atitude de um mesário, apesar de ser voluntário e tudo, exatamente, pode prejudicar essa questão do processo eleitoral. Então, na verdade, seria de muita importância, como até foi falado por uma pessoa pública externa, que, por exemplo, uma possibilidade de diminuir essa barreira seria justamente a participação de um mesário que tem conhecimento em libras. A gente está tendo muita dificuldade em encontrar esse tipo de mesário, porque você diminui a barreira, a dificuldade de comunicação do eleitor surdo. Então, se a gente puder contar com esse tipo de mesário, seria de grande valia para a justiça eleitoral. É isso que eu queria colocar aí e abrir essa possibilidade para esse tipo de mesário. Nós temos vários professores de intérprete e eu tenho certeza que todos eles, mais convocados, terão o maior prazer em ajudá-los. Faço questão de, inclusive, ajudá-los na identificação desses nomes na rede para poderem colocá-los à disposição. Sim, eu fico muito feliz porque, durante a semana da inclusão, a justiça eleitoral teve muita dificuldade de encontrar pessoas capacitadas em Libras para fazer esse trabalho de comunicação junto ao eleitor surdo. Então, assim, é de grande valia esse ambiente aqui de debate, esse local onde a gente pode abrir o acesso da justiça eleitoral e facilitar mesmo o processo eleitoral, que é um direito de todo cidadão. A dona Vilma, se caminhar para o microfone, eu só queria anunciar que nós temos na Assembleia um programa também voltado para jovens com deficiência. E, nos nossos locais de trabalho, são seis para começar o programa, nós temos um no nosso gabinete. O Alexander está ali. Levanta para as pessoas te conhecerem, Alexander. Aí, o Alexander trabalha no nosso gabinete e está lá exercendo um trabalho importantíssimo. a comunicação dele com todos do gabinete é extraordinária, tem muita facilidade. E, depois que veio para cá, a gente tem notado o ganho com a convivência e o trabalho na Assembleia graças ao presidente Adalclever Lopes que possibilitou esse programa. Nós temos seis por enquanto, estão na casa. Eu, como presidente da comissão, tive o orgulho de ter um no nosso gabinete para me ajudar no nosso trabalho da comissão. Obrigado. Parabéns, viu? Dona Vilma, é com a senhora. Eu sou ex-assessora de Educação Especial da Secretaria de Educação. Olha, o que eu quero dizer é da minha alegria. Pena que o doutor Eduardo não está aqui agora, porque nós dois é que começamos essa batalha pelo TRE estar próximo à Secretaria de Estado da Educação. Final de 80 e princípio de 90, nós estávamos fazendo a programação da Política Nacional de Educação Especial e a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais teve um papel muito forte nesse período. E, quando nós estávamos lá no gabinete conversando, doutor Valfrido, doutor Eduardo e eu, discutíamos o que levar para Brasília. Primeira coisa foi o problema da eleição, porque o nosso alunado, eu saía de uma escola imensa, 1.200 alunos, onde quase todos votavam, porque a minha equipe era muito envolvida na situação da cidadania, como você bem colocou. Então, eu acho que hoje nós estamos revitalizando uma história. Eu estou muito feliz de estar aqui presente, escutando tudo que eu sonhei junto com o doutor Eduardo. Por quê? Quando nós fizemos a inclusão das APAES na Secretaria de Educação, foi uma coisa muito bonita, porque, naquele tempo, a PAE era paralela à Secretaria. E nós vimos que somar era o nosso sonho para uma educação especial melhor. Doutor Eduardo, Duarte, o senhor precisava de estar aqui sexta-feira à tarde. Que maravilha de tarde. Por quê? Tudo aquilo que a gente veio sonhando lá de trás está acontecendo. Então, a gente começa a perceber ao pessoal do TRE, meus parabéns. É isso que nós sonhávamos. Por quê? Hoje, nós podemos voltar às escolas, que as escolas terão suporte para nos ajudar, assim como as APAES. Vamos trabalhar cada vez mais integrados para a gente ver que é possível fazer esse trabalho. Quanto aluno que não votava que passou a votar? Quanta família que não votava que passou a votar? Porque as escolas, Belo Horizonte tinha 10 escolas, no Estado tinha 46 escolas especiais. Nós fizemos esse trabalho generalizado e a resposta foi muito bonita. Continua tendo a resposta até hoje. Então, agora, coroou. Isso é a coroa de uma luta que veio de 1980, mas que hoje está concreta. Aquilo era um sonho, hoje é realidade. Então, eu queria parabenizar o senhor, porque eu acho que se hoje nós podemos falar de uma inclusão, podemos. Que ela hoje está se tornando real. um dia, em uma reunião com a secretária municipal de educação, o Comitê de Belo Horizonte, nós discutíamos isso e ela ficou entusiasmadíssima. Eu falei com você outro dia. Então, eu acho que as coisas estão começando a criar corpo. E é isso que nós queremos. É ver essa cidadania verdadeiramente concretizada, valorizada e comungada. Muito bem. Muito obrigado, Ana Vilma. considerações finais, eu pergunto primeiro a Dona Patrícia se assim desejar fazê-lo neste momento. Mais uma vez, está ligado, gente? Está me ouvindo? Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui neste convívio, neste espaço, neste tempo e neste diálogo, de poder conhecer vocês, porque eu acho que faz uma diferença muito grande estar presentes e isso humaniza as instituições todas. Fico, de fato, repito, encantada, que eu acho que ela traduziu melhor até do que eu disse do brilho nos olhos de todos, porque eu acho que conquistar isso, que é uma sociedade inclusiva, uma participação efetiva de todas as pessoas, é vencer uma história que sempre se opôs e ainda se opõe a isso. Nós não somos uma sociedade inclusiva, de fato, e acho que, então, essas ações, elas são importantes demais, porque elas são transformadoras, elas são educativas, não é do outro, que ao ver, inclusive, a divulgação das estratégias para garantir isso, isso é educativo, para uma sociedade que nunca soube viver junto. Então, acho que é transformador, é muito bacana, coloco novamente o município, a Secretaria de Educação à disposição para qualquer troca nesse tempo em que a gente puder ajudar, porque nossos objetivos são visivelmente comuns e é para a gente conquistar esse horizonte que eu acho que é de todos e agradeço muito. Ok, obrigado. Marília Jardim de Souza, da assessora de Subsecretaria de Educação Básica. Oi, dizer, deputado, que amanhã a gente já tem a agenda em comum, amanhã já temos, Instituto São Rafael, enfim, dizer da nossa disponibilidade, da nossa alegria, da nossa comunhão com essa pauta, ver que essa assembleia está realmente indo bem com o deputado Duarte Becher à frente, dessa comissão que era tão importante para nós enquanto sociedade, com tantos outros direitos não sendo retirados, eu acho que a gente tem que ficar a pé e dizer que os direitos são iguais, nós devemos ter acesso a ele, enfim, parabenizar. Mas eu queria parabenizar de uma forma especial e me, com licença, dos dois senhores juízes aqui, eu queria saudar em especial a essas mulheres que estão ali e que devem ter tido um trabalho feito, eu creio que com muito carinho e com um olhar muito bacana para quem precisa desse direito garantido. uma boa tarde para todos. Obrigado, eu queria saudar aqui também, eles vieram lá de Senadora Amaral, os vereadores que estão conosco aqui, o Gabriel, o Jean e também a Angélica que está aí e o secretário da Agricultura, Demetrio. Obrigado por estarem conosco aqui. Pelas rapazes, Jarbas Feld, Nédio Barros. Eu também queria cumprimentar aos representantes da TRE, foi riquíssima essa tarde para nós, nós vamos avançar com essas informações. Ao Duarte, um amigo pessoal, parabéns, essa comissão tem dado um impulso nesta casa e nesse Estado na luta de defesa de direitos e promoção da pessoa com deficiência, enfrentamos muitas barreiras, mas quando nós temos o apoio de uma comissão como a sua, a gente consegue aos poucos quebrando, todas essas barreiras que estão pela frente. E eu saio daqui muito tranquilo sabendo que, como a professora Vilma disse, também sou um professor e todo professor é sonhador, não é, professora? Nós sonhamos, demoramos, mas muitas vezes nós estamos conseguindo ver sonhos nossos realizados. E eu penso que hoje é um avanço importante, haberemos ainda de conquistar muito, mas aos poucos a cidadania está sendo construída e fico muito feliz de ver a sensibilidade do poder judaico. do poder público de maneira geral em relação à nossa causa. Eu sempre digo que nós temos que primeiramente pôr na cabeça de cada um que a pessoa com deficiência, qual seja ela, é um cidadão de direitos, é um ser humano, é gente, como a gente. Pode ter seu déficit, mas ele também tem seus talentos, seus valores, seus dons. Isso nos deixa muito tranquilos e nós estamos também avançando, professora, somos sonhadores também, de conseguirmos chegar um dia, não sei quando, talvez não seja para nós, mas nós vamos construindo o nosso tijolinho na construção dessa danania, dessa participação, dessa inclusão da pessoa com deficiência a nível de sociedade. Obrigado a todos, parabéns a todos vocês, eu comentava aqui, agora mesmo, eu quero saber onde estão dizendo que o mundo é o planeta dos homens. As mulheres dominaram, graças a Deus, tudo, e continue mandando, porque com vocês a coisa anda melhor. Obrigado, um abraço. Ok, doutor Adriano Dinardi, Júnior, diretor-geral do nosso TRE, para as suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente, eu quero reiterar a iniciativa e louvar a iniciativa de vossa excelência na condução desse trabalho de promover a união de esforços da justiça eleitoral com a Assembleia e outros entes do poder público para que nós possamos destinar ao público alvo dessa campanha e desse esforço o nosso melhor, para incluí-los. A democracia é inclusiva, precisamos trazer todo mundo que tenha o desejo de manifestar a sua vontade. E aqui, eu vou copiar o que Marília disse, mas só que ela já tinha pensado antes. A comissão merece o nosso louvor, de fato, ela foi recentemente elevada em seu patamar, porque agora é presidida por um juiz, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. E o doutor Luiz leva a vantagem de ter em suas mãos a disposição do trabalho que ele vai desenvolver uma comissão amadurecida pelos desafios que enfrentou e desafiada pelos frutos que já produziu, estimulada pelos frutos que já produziu. E aqui eu quero render homenagem à arquiteta Agda Nery, que presidiu a comissão até aqui, constante e irredutível, lutadora pelos direitos das pessoas com deficiência, como arquiteta que é, com a visão sensível que tem, não apenas para o eleitor, que é o nosso grande público, mas também para o servidor da casa, o usuário das nossas instalações em todo o Estado, muitas vezes incisiva nas necessidades de ajustes dos espaços, e a gente debate aquilo, não tem que ter as condições, sim, portanto aqui a nossa homenagem à Agda, pelo seu esforço, não sem frutos e, pelo contrário, cada dia produzindo mais frutos, o que exige de nós uma atitude como gestores, uma atitude responsável, porque exige mais esforço, exige mais gasto, exige mais um conjunto de atividades que leva ao atendimento dessas necessidades. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, por essa iniciativa e ficamos muito satisfeitos de estarmos incluídos nessa pauta. Ok. Dr. Luiz Fernando de Oliveira Bernatio, juiz auxiliar da presidência do nosso TRE. Obrigado, deputado. Realmente, é um dia muito feliz para o TRE, para essa comissão aqui, brilhante, pelo trabalho realizado, essa divulgação de todas as ações do TRE. É um trabalho, é uma luta diária. Eu tenho percebido, isso através do contato com vários dos integrantes da comissão, que é uma luta diária. todo dia temos uma novidade, temos um desafio, temos que fazer os mínimos detalhes para que tudo ocorra da forma correta. Realmente, é um trabalho empolgante. É um trabalho empolgante e o que os senhores podem contar com o TRE, que nós realmente estamos envolvidos nesse trabalho e é um trabalho que promove a inclusão social de todos os setores da sociedade, especialmente esse, com essas necessidades destacadas. Quero agradecer novamente o evento, foi uma oportunidade ímpar destacar esse trabalho do TRE e, mais importante ainda, é proporcionar colaboração entre os entes envolvidos. Muito bem. Assembleia Legislativa do Estado, Município, Estado e a própria PAI e outras associações aqui presentes. conclamamos por essa colaboração. O TRE precisa disso, nós precisamos dos eleitores com deficiência para que exerçam plenamente a cidadania. Muito obrigado. Ok. Doutor, eu acho que foi uma soma de esforços que já está resultando em alguns frutos que já estamos colhendo ainda hoje, no próprio dia da audiência. Eu fui muito prazeroso receber as senhoras aqui da comissão. A UAB tem duas comissões pertinentes, ela tem uma comissão especial na defesa da pessoa com autismo e tem a comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Ela tem duas a UAB. Então, é uma soma de esforço. Estamos aqui hoje buscando parceria, já temos respostas, respostas já pontuais de ações que serão tomadas. Nós tomamos a liberdade aqui de fazer um requerimento. O deputado que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário em exercício da Secretaria de Estado e Educação, pedido de informações sobre as ações programadas para conferir acessibilidade às escolas estaduais, tendo em vista a proximidade das eleições deste ano e a necessidade de oferecer ao cidadão sessões eleitorais acessíveis. Requer, ainda que a resposta a este requerimento, seja também comunicada à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MG. Eu serei notificado da resposta e a comissão também assim o será. No dia 8, passado, foi o dia nacional do Braille. E, para comemorar essa data, amanhã nós estaremos visitando o Instituto São Rafael, a escola estadual especializada em educação para pessoas com deficiência visual. tem passado por dificuldade, tem, mas está viva, está em pé. Quantas pessoas passaram lá que conseguiram um caminho bom na vida porque estudaram no São Rafael. E, amanhã, como homenagem, nós vamos fazer uma visita pela manhã lá no São Rafael. É ali na contorno com Augusto de Lima, bem na esquina. Nós vamos estar lá às 10 da manhã. Nós vamos visitar, conversar com a diretora, falar sobre a escola, os problemas, os acertos. E, à tarde, às 4 horas, aqui na comissão, toda terça-feira, nós reunimos ordinariamente na comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência na Assembleia, toda terça, às 16 horas, reunião ordinária. Nós faremos aqui um bate-papo já com os deputados da comissão e vivenciando aquilo que nós colhemos lá no São Rafael amanhã às 10 horas. Então, quem quiser e puder, já está devidamente convidado, viu, dona Vilma, todos aqui presentes, o pessoal TRE, às 10 da manhã lá no São Rafael e às 4 da tarde aqui na comissão. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, convidados e do público em geral, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.